O ato foi na Praça Central de Francisco Beltrão durante a manhã desta quinta-feira. Cerca de 30 proprietários de bares se reuniram no espaço coberto, onde se manifestaram contrários à proibição do funcionamento dos estabelecimentos durante o período de pandemia do coronavírus. Muitos alegam que o comércio é a única fonte de renda, e com portas fechadas fica difícil tirar o sustento para a família. Você trabalha normalmente, você tem a sua renda, né? Porque nem a gente que depende única e exclusivamente da renda do estabelecimento, ele fechado, está causando já prejuízo, né? É a luz, a água, o aluguel, os impostos que estão vindo, e você não tem como pagar essas contas, né? Alguns empresários afirmaram ainda que precisam pagar o aluguel e contas dos estabelecimentos. Eles cobram as autoridades por uma resolução que atenda suas demandas. A gente só quer com o prefeito. Olhe com carinho. Não precisa ficar até as 10 da noite aberto. Que deixe até umas 8, 9 horas, para nós seria ótimo. É um horário bom, que a gente consegue vender o que a gente tem para vender, e todo mundo sai ganhando nessa, né? Os bares estão fechados em Francisco Beltrão desde o final do mês passado, quando o prefeito Kleber Fontana assinou um decreto permitindo apenas o funcionamento de serviços essenciais por conta do coronavírus. Este mês, as lojas foram autorizadas a reabrirem, desde que clientes e funcionários usem máscaras. A assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Francisco Beltrão informou na tarde desta quinta-feira que o prefeito Kleber Fontana ainda aguarda uma decisão da juíza aqui da comarca. É que na semana passada, o Ministério Público pediu para que as lojas que estão abertas também sejam fechadas por conta da disseminação do coronavírus. A assessoria informou ainda que a Prefeitura encaminhou documentos solicitados e espera a decisão do magistrado.